Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Eu sou o Renato Monteiro e estou de novo aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, ó, é picanha, tá bom? Olha, a picanha aqui, ó, tá bom? Ó a picanha nobre, ó a picanha show de bola, hein? Tá bom? Como vai ser a pegada hoje? Primeiramente quero agradecer a Deus por mais oportunidade e estar fazendo mais uns vídeos para vocês aí, tá? Hoje o assado aqui vai ser uma picanha, né? Ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer esses cortes aqui, ó, certo? Esses quadriculados aqui, entendeu? Ó, tá, por quê? Fica mais fácil, mais fácil de, do, fica mais fácil para, para, chegar a carne. Ó, cortou aqui, entendeu? Quadriculou, tá bom? Ó, show de bola, hein? Bom, hoje quem está pagando essa picanha aqui é o nosso amigo Perrachado. Ele está sentadinho aqui do lado aqui, mas ele que pagou essa picanha. Não é picanha não, gente. O que é, filha? É gambá. É gambá? Ó, filha, sabe quem pode falar isso? Não, né? Ó, pessoal, por que não? Gambá é um animal... Extinção. É extinção, viu? É gambá. É gambá. Então, bom, ó, pessoal, ó, vou pôr aqui do lado a gordura aqui pro lado da... Aqui, ó, tá? A pegada vai ser rápida aqui, né? A picanha, você, é... Você come ela do jeito do seu... Na verdade, você come ela do seu estilo, do seu jeito, entendeu? É, é... Qual que é o ideal você comer a picanha, né, filhinha? Ao ponto, né? Sem gordura, né? Tá? Então, assim, é... Deixa o papai espantar aqui. A picanha, ela é uma carne, assim, muito saborosa. Hoje, todo mundo gosta, todo mundo... Ah, picanha, 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 né? Então, vou mostrar aqui pra vocês um jeito simples e rápido de fazer, tá? Coloquei a gordura pra baixo, tá? Vou esperar aqui umas uns 5, 6 minutinhos. Aí, depois, viro lá, corto os steaks aqui e já dou aquela pincelada lá de sal e já era, a gente já corta e já experimenta essa belezura aí, tá bom? Ó, daqui a pouco a gente tá de volta pra mostrar como que ficou. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto